É um exemplo que eu vou usar do início ao fim, do início ao fim sempre, vocês vão me ver repetir isso com muita frequência. É a pirâmide de valor B2B. O que é essa pirâmide? Não é aquela que eu comentei em 2017 do técnico, do consultor e do estrategista, não. É uma outra pirâmide, é uma pirâmide de um pessoal lá de Harvard que começa com... Ela tem cinco níveis. Ela começa com o nível básico. Por exemplo, o que é o nível básico de valor para um automóvel? Locomover uma pessoa. O que é o nível básico de valor para uma geladeira? Refrigerar um alimento. O que é o nível básico de valor para uma empresa de contabilidade? Calcular tributos e cumprir obrigações. No prazo corretamente. Mas isso por si só não resolve o problema, porque se você faz isso, todo mundo faz, ou boa parte do mercado faz, e aí você começa a competição por preço.